Música Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE. Foi confirmada a transmissão comunitária da variante delta do coronavírus em Porto Alegre. De acordo com a Prefeitura, a nova cepa já circula entre os moradores do município e não é possível identificar a origem da transmissão. Música Conforme a Prefeitura, a confirmação veio com o diagnóstico positivo de um paciente internado no Hospital Conceição sem histórico de viagem. Com isso, já são cinco casos de infecção pela variante delta confirmados na capital. Além desses casos, temos 27 pacientes que já tiveram análises parciais dos exames confirmados para delta. Ainda aguardamos o laudo definitivo para confirmar esses casos. Entretanto, nesse cenário já é possível confirmar e declarar a transmissão comunitária da variante delta no município de Porto Alegre. Diante desse cenário, é importante a manutenção das medidas preventivas de mitigação do vírus. A primeira delas, a vacinação completa, primeira e segunda dose, uso de máscara e a manutenção do distanciamento social e do uso de álcool gel. Todas essas medidas não podem ser abandonadas neste momento. Elas devem ser reforçadas considerando a circulação da variante delta no município. E também em Porto Alegre, o Hospital Conceição registrou mais um óbito causado pelo surto de Covid-19 na instituição. Foi uma senhora de 82 anos residente na cidade. Com isso, subiu para 14 o número de óbitos provocados pela doença no Conceição, todos de pacientes que estavam internados. Ao todo, 136 pessoas foram contaminadas pelo vírus dentro do hospital, sendo que 50 são profissionais da casa. Dez deles já voltaram ao trabalho e outros 36 estão em isolamento domiciliar. Dos 86 pacientes infectados, 38 continuam internados e 11 estão na UTI. 23 já receberam alta. E também na região metropolitana, a Secretaria da Saúde de São Eupoldo confirmou o primeiro caso de Covid-19 pela variante delta. Foi em uma mulher de 67 anos, residente na cidade, que apresentou apenas sintomas leves da doença. E a confirmação da transmissão comunitária de coronavírus em Porto Alegre atesta uma dificuldade maior de rastrear essa variante do vírus. Uma vez que mesmo quem não viajou ou sequer teve contato com alguém que tenha viajado, pode estar em contato com a delta. Para a gente entender melhor as implicações dessa situação, eu falo agora com o epidemiologista Paulo Petri. Doutor, então vamos começar, acho que do início, né? O que é essa transmissão comunitária? Que perigos que ela traz para todos nós? Bem-vindo aqui ao redação. Boa noite, muito obrigado. De fato, a transmissão comunitária preocupa, porque como foi mencionado no início da reportagem, não é possível rastrear a origem da infecção. Então é uma infecção que é uma situação alarmante, porque essa situação, ela potencializa os riscos e dificulta o controle da pandemia, da circulação do vírus. Também gera muita preocupação, né? Essa confirmação de que a variante delta estava justamente nesse surto, né? A gente já registrou outros surtos também, é um vírus muito transmissível. Tudo isso se relaciona e produz que efeitos, doutor? O efeito é um efeito multiplicador, porque esta variante delta, que se originou na Índia, ela é uma variante muito mais transmissível. E, estando em transmissão comunitária, não se tem mais como identificar a origem da infecção. Logo, esses surtos em hospitais e, eventualmente, em instituições de idosos, ou, enfim, em outros locais, elas preocupam pela alta transmissibilidade do vírus. Ou seja, o potencial de atingir um grande número de pessoas e que, lamentavelmente, mesmo vacinadas, algumas delas podem agravar o seu quadro de doença. E o senhor falava, né, dessas mortes e casos graves em pessoas bastante idosas, com doenças já preexistentes, né, e que já estavam vacinadas. Esse é um público mais vulnerável? Ou também a gente pode pensar nas crianças que ainda não podem se vacinar? Sem dúvida, o público mais vulnerável nesse momento são as pessoas não vacinadas, independentemente da idade. Existem estudos mostrando a alta concentração de mortalidade pela variante delta em pessoas que negaram a vacina. O caso das crianças é diferente, elas não se negam a vacinar, nem mesmo seus pais, na grande maioria. Mas as crianças, embora não tenham uma letalidade, felizmente, a letalidade em crianças é baixíssima, embora não seja zero, o grande problema das crianças, ao não estarem vacinadas, é que elas são suscetíveis a contrair o vírus e transmitir o vírus a mais pessoas. Fazendo com que esta transmissibilidade alta aumente o número de circulação do vírus e, consequentemente, de doentes. Doutor, o senhor também enfatizou a questão da vacinação, né? A gente deve, em função dessa confirmação da transmissão comunitária, reforçar na sua avaliação, pensar até naquela dose de reforço, né? Que seria para quem já tem até o esquema vacinal completo. O que a gente pode fazer para controlar essa transmissão? Sem dúvida, a principal arma que nós temos é a vacinação em massa. Eu digo que o medicamento salva uma vida, mas as vacinas salvam a população, de uma forma geral. Então, é importante e fundamental que se acelere as vacinas. Nós, lamentavelmente, ainda temos um percentual pequeno de pessoas com a dose completa, a imunização completa com duas doses, a exceção de uma vacina, que é a da Janssen, que só prevê uma dose só. Mas a vacinação é fundamental que seja rapidamente acelerada esse processo, uma vez que é a nossa proteção. E, por outro lado, apesar de estarmos cansados, em função desta nova variante, nós precisamos enfatizar e pedir encarecidamente a população que tenha um pouquinho de mais paciência e continue usando aquelas medidas protetoras todas que você até muito bem já citou no início da reportagem. Vale reforçar, né, doutor, nesse momento, a gente já vem muito tempo tomando esses cuidados, né, mas precisa continuar fazendo higienização, usando máscara. Não é o momento de tirar máscara, ainda mais que a gente está tendo flexibilizações, né, para a gente poder circular um pouco mais e retomar algumas atividades. Então, usar máscara e, como o senhor falou, tomem vacina, né, não deixem para outro dia, porque a gente está com uma transmissibilidade muito grande dessa nova variante, então, tão perigosa. Muito obrigada pela sua entrevista, epidemiologista Paulo Petri, e uma boa noite para o senhor. Boa noite. O Rio Grande do Sul já vacinou, com pelo menos uma dose, quase 65% da população residente. Com o esquema vacinal completo, são mais de 31%. Agora, nós mostramos como está a imunização contra a covid-19 em algumas regiões. Vamos ao giro da vacina. Engenho Velho, na região norte, é um município gaúcho com o maior índice de vacinação. 74,7% da população residente tem esquema vacinal completo. A imunização segue para quem tem 18 anos ou mais, adolescentes com comorbidades e para quem já pode tomar a segunda dose. Em Candiota, na região da Campanha, a população de 18 anos ou mais está sendo imunizada, assim como adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos e quem já pode fazer a segunda dose. A aplicação ocorre nas unidades de saúde. 28,5% da população residente está totalmente imunizada. São Sebastião do Caí, na região metropolitana, está vacinando pessoas a partir de 18 anos e aplicando a segunda dose da vacina AstraZeneca em vacinados no dia 10 de junho ou data anterior que ainda não tenham feito a segunda dose. No próximo sábado, haverá ação especial. A imunização segue para quem tem 18 anos ou mais no posto da Secretaria da Saúde, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. No local, podem ser doados alimentos não perecíveis para a campanha contra a fome. 24,9% da população residente está com a imunização completa. Canoas, também na região metropolitana, fez um mutirão de vacinação hoje para pessoas a partir de 22 anos. Amanhã, chega a vez da população a partir de 19 anos. As doses serão aplicadas em 28 unidades de saúde, das 8 da manhã às 5 da tarde. Segundo, as doses são aplicadas em mutirões, conforme o imunizante a data da aplicação. Adolescentes com comorbidades, grávidas e puérperas podem se vacinar na sala de imunização do Hospital Universitário. Ainda na sexta-feira, para quem tem 19 anos ou mais, a Prefeitura organiza a balada da vacina. A partir das 8 horas da noite, um drive-thru que irá durar 24 horas no Parque Eduardo Gomes. Em Porto Alegre, sexta, sábado e domingo, a imunização chega para quem tem 19 anos ou mais, para os públicos já contemplados como gestantes e puérperas e adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos. A segunda dose também está disponível para quem já tem a data marcada na carteira. A aplicação ocorre em unidades de saúde e farmácias. Informações sobre todos os locais de vacinação estão no site da Prefeitura. Pelo aplicativo, é possível agendar a primeira dose nas unidades Diretor Pestana, Morro Santana, Nossa Senhora de Belém, Passo das Pedras 1, São Carlos e Tristeza. Na capital, 37,7% da população residente tem esquema vacinal completo. E o Rio Grande do Sul está próximo da marca de 1,4 milhão de casos de coronavírus. Os dados da pandemia fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde também mostram um pequeno aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI. São mais de 1,395 mil casos confirmados. 33.887 pessoas já morreram por causa da Covid no território gaúcho. 38 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se mais de 1.750 novos casos. Cerca de 8.800 pacientes seguem em acompanhamento e um número superior a 1.353.000 se recuperou. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 61%. O Instituto Gaúcho de Perícias, o IGP, divulgou esta semana o resultado do mutirão do DNA organizado em junho. Foram identificadas oito pessoas desaparecidas no Banco de Perfis Genéticos do Estado. Famílias de Porto Alegre, Viamão, Gravataí, Canoas, Sapucá e Xangrelá receberam com tristeza, mas também com alívio às informações sobre os destinos dos entes queridos. O sistema do IGP permitiu estabelecer vínculo entre o material genético fornecido e corpos armazenados. O Banco de Perfis Genéticos do Rio Grande do Sul já levou a 47 identificações. 17% delas vieram por meio do mutirão. O número é um recorde nacional. Nenhum Estado brasileiro tinha estabelecido esta marca. Eu disse Instituto Gaúcho de Perícias, mas o correto é Instituto Geral de Perícias. Então, feita a correção. E o saque aniversário do FGTS está disponível desde o ano de 2019 e é uma alternativa para que, anualmente, o trabalhador possa sacar uma parte da quantia depositada pelo empregador. Mais recentemente, foi aberta a possibilidade de antecipar os saques anuais por meio de empréstimo, onde o saldo do fundo serve como garantia. A pergunta é, vale a pena antecipar o saque aniversário? Confira a reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira na região central do Estado. Inflação voltando a dar as caras, altas nos alimentos, reajuste da gasolina quase mensal, energia elétrica nas alturas. E o emprego formal ainda está no respirador, vivo, mas com dificuldades de se recuperar plenamente. Na iminência de dívidas impossíveis de serem adiadas ou quitadas e que comem na mesa com o trabalhador diariamente, surge então a obtenção de um crédito que não traz uma nova conta, mas subtrai valores que já são do indivíduo por direito. O saque aniversário tem tirado muita gente do aperto. E a antecipação dessas parcelas, que são liberadas mediante autorização do trabalhador anualmente, pode permitir o saque de até cinco anos do benefício. A gente consegue liberar até cinco vezes o saque de aniversário, a gente está preparado para orientar o cliente, ajudar os aplicativos e formalizar toda a operação. O Roberto gerencia uma financeira em Cachoeira do Sul que presta esse tipo de serviço. A empresa é uma autorizada da Caixa que realiza a transação para os trabalhadores que optam pela prestação deste serviço em detrimento da adesão pelos aplicativos bancários que já permitem o empréstimo. Ele enfatiza que o diferencial está no número de parcelas antecipadas, duas a mais do que permitida nos bancos. A demanda é porque o pessoal quer pegar mais dinheiro. No caso, cinco anos libera mais do que três. Não tem nenhum custo para o trabalhador. O que libera já vem direto para a conta dele. O dinheiro entra em 24 horas na conta do trabalhador, no caso, sem custo nenhum para ele. Para a economista Janely Soares, a adesão ao saque pode ser uma boa, desde que avaliados os fatores que envolvem essa negociação. Conforme a Caixa Federal, gestora do FGTS, o rendimento médio é de 6% ao ano. Já os juros para a antecipação do saque aniversário, esses giram na casa de 13% ao ano. Vai depender muito da questão de como o trabalhador está nesse momento. Da necessidade que o trabalhador tem, por exemplo, realmente precisa pagar a conta de luz, que é uma necessidade básica, está atrasado, pode utilizar para isso. Nós mostramos ontem aqui no Redação TVE que a comunidade da Ilha do Pavão, em Porto Alegre, está com financiamento coletivo aberto para a instalação de caixas d'água, para amenizar a falta de abastecimento na região. Pois o Departamento Municipal de Água e Esgotos emitiu uma nota informando que o problema existe há mais de uma década, porque a região teria ocupação populacional desordenada. O DEMAI afirma que está tratando da cedência de um terreno para a construção de um reservatório de 25 mil litros de água, que servirá como estabilizador para toda a ilha. Casos de falta de água devem ser informados pelo telefone 156, opção 2, ou pelo aplicativo de celular 156, mais boa, contato da Prefeitura. Depois do intervalo, a gente fala do Dia do Folclore, que nesse ano leva alunos de escolas para uma visita ao Palácio Piratini. Agora, no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 46 minutos e faz incríveis 31 graus de temperatura. Nós já voltamos. O calor dá lugar à instabilidade nesta sexta-feira em quase todo o Estado. Nós vamos conferir a previsão do tempo. A semana vai terminar com chuva em quase todas as áreas. As exceções acontecem no norte e nos campos de cima da serra. As temperaturas ficam amenas. O clima se mantém um pouco mais frio no sul e na fronteira com o Uruguai. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. A umidade relativa do ar chega a 68%. Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Oscilação entre 16 e 23 no município de São Pedro do Sul. Em Bossoroca, os termômetros irão dos 20 aos 31 graus. Novas editoras independentes acenam para os quadrinhos e encaram alternativas de produção e distribuição. Confere na reportagem da Patrícia Salvadori. O desafio de seguir no mercado impresso com suas temáticas de heróis, terror, ficção, em um mundo digital que ganha espaço aumentado em meio a uma pandemia que desafiou criatividade e qualidade. Ilustrador e quadrinista de projeção com 35 anos de trajetória nas artes gráficas, Rodrigo Rosa criou em 2016 aqui em Porto Alegre a editora Figura junto com a esposa. O casal está em São Paulo há um ano e meio e os negócios vão bem, adaptando clássicos inovadores e diversos títulos inéditos ou fora de catálogo. A gente tem cinco anos e dentro desses cinco anos a gente não lança muito, embora cada ano a gente tenha lançado mais livros, mas a gente tem lançado artistas de referência internacional, principalmente gente que fazia muitos anos que não era lançada no Brasil, alguns artistas que faziam mais de 40, 50 anos que não eram lançados aqui, mas que são referências nessa área da ilustração dos quadrinhos. A gente está num momento de história em quadrinho, editorialmente falando, que nunca foi tão rico, nunca se publicou tanto, nunca apareceu tanta editora, nunca teve uma variedade muito grande de publicações para todos os tipos, todos os públicos, não é? E com uma qualidade artística também que é impressionante, impressionante mesmo. A figura, por exemplo, a gente publica... Agora, o nosso último livro que saiu não foi nenhum quadrinho, foi um artbook do Frank Frazetta, que é um dos maiores ilustradores do século passado, foi o cara que influenciou o cinema diretamente, influenciou franquias como Star Wars, por suas criações, o Conan também. Os nossos outros artistas são gente como Sérgio Topps, gente como Alberto Brecht, que tinham exposições em grandes museus de arte, tudo devido à qualidade do trabalho deles. Clássicos nacionais, populares argentinos, undergrounds americanos, tudo está no radar da Thay Editora, que há dois anos e meio é comandada na cidade de Itaquara pela jornalista Thayna Lauk e pelo marido, que é designer. Os publishers também consolidam trabalhos com marketing. O Necron foi nosso ponto de partida. Eu brinco que a gente começou já com um chutaço na porta, porque ele é bem pesado, bem diferente, é muito divertido. O Necron é uma coleção, então essa é uma das dificuldades de uma pequena editora, conseguir dar continuidade e até concluir uma coleção. Então a gente está conseguindo, até o primeiro semestre de 2022 a gente já vai concluir, a gente também tem uma pegada para os quadrinhos argentinos. E a gente tem pego alguns títulos também nessa linha underground dos anos 90, como Crazy Jack, Casador, Cabaleiros. E também a gente tem agora, começou este ano, com uma outra coleção americana de zumbis, que é Deadward. Então a editora pega um pouco de terror, humor, erotismo e mistura. E é muito bacana porque a gente, tipo, coisas que eu ouço. Isso só a Thay publicaria. Então o público também já consegue perceber a nossa identidade. Isso eu acho fundamental também. Além de crowdfundings para dar fôlego aos negócios, tanto a Thayna quanto o Rodrigo, também mantém ativos canais no YouTube para dinamizar o contato com mais leitores de HQs. A gente já fez alguns vídeos mais longos, em que a gente não só apresenta a história dos autores, a importância da obra deles, como a gente também entra na importância cultural do momento em que eles apresentaram essas obras. Nos vídeos a gente fala um pouco de tudo isso, não só da apresentação dos livros, mas também da importância desses trabalhos. No universo vídeo, o que a gente mais tem feito, inclusive a gente vai começar a fazer, nós fazermos, que a gente participe de outros canais, são as lives. De tudo, assim, porque tu tá ali, ao vivo, as pessoas te perguntam na hora, tanto que, casado com os lançamentos agora, no primeiro dia, o segundo da pré-venda, a gente já tem uma live junto, porque eu vejo na questão do público dos quadrinhos, eles querem participar, eles querem se comunicar, e a coisa também que funciona muito, eles querem saber os bastidores, o que está acontecendo, não é só o livro final. Então, a gente se comunica pelas redes sociais, por e-mail, no YouTube, contando todo o processo, explicando, mostrando, desde até a captação de novos títulos, como tá a tradução, revisão, diagramação. O que eu busco numa história, o que a gente busca aqui, é que seja uma história instigante, bacana, que a gente acha que vai interessar as pessoas. Hoje em dia, não tem mais a questão de que quadrinho é coisa de criança, talvez para crianças crescidas. E uma ação com escolas de Porto Alegre comemora o Dia do Folclore. A ideia é celebrar a cultura local em um espaço cheio de histórias e simbologia, o Centenário Palácio Piratini. Quem nos conta mais detalhes dessa atividade é a doutora em História, Luciana de Oliveira, que é representante do grupo de trabalho da Semana do Folclore do Rio Grande do Sul. Luciana, então essa visita das escolas vai ser no dia 22, dia do folclore, que é o próximo domingo. Como é que foi organizada essa visita, então? Bem-vindo aqui ao redação. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo espaço. Essa ação foi pensada inicialmente por esse grupo de trabalho, que é da Semana do Folclore, que é formado por algumas instituições, como o CODI, que é famoso, os colegiados de música, culturas populares, tradição e folclore, o Colegiado de Memória e Patrimônio, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e a SEDAC. Então, vários segmentos da cultura aqui do Estado, nesse diálogo, para pensar o folclore. E nós pensamos justamente o folclore a partir do conceito principal dele, que é esse saber e esse conhecimento do povo. Então, nós pensamos, o que esse povo tem para falar sobre si mesmo, né? Sobre as suas vivências, sobre as suas experiências, sobre a sua cultura. Então, no diálogo com o Palácio Piratini, nós encontramos um espaço que congregasse todas essas nossas ideias. E, a partir disso, então, nós pensamos essa visitação, essa ação, na realidade, que vai incluir algumas apresentações de dança, alguns números musicais, jogos, brincadeiras, apresentações culinárias também. E vai encerrar com uma mesa que vai discutir algumas questões, né, sobre o folclore, vai trazer personalidades do nosso folclore, inclusive, que trabalham, estudam. E encerra com uma contação da lenda do negrinho do pastoreio, que vai dialogar, então, intimamente com os murais do Aldo Locatelli, que estão presentes lá no Palácio Piratini. Então, essa ação, ela foi pensada nesse sentido, né? Para que a gente problematize o folclore e aproxime esse folclore e esse conhecimento popular justamente do povo, né? Que é o que nos interessa, o que nos moveu nesse grupo de trabalho durante esses meses de trabalho. Que bacana. E os grupos privilegiados que vão poder, então, estar nessa visita é a comunidade escolar do Instituto de Educação e do Colégio Militar. Em função da pandemia, também, esse evento é fechado, né, Luciana? E a gente reforça. Garanto que muita gente em casa ficou com vontade de participar, mas os sortudos vão ser o Instituto de Educação e o Colégio Militar, professores, diretores e estudantes. Eu te agradeço muito a entrevista, a Luciana de Oliveira, que é doutora em História e representante do GT da Semana do Folclore no Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho e sucesso nessa atividade. Obrigada, Fernanda. Boa noite. E hoje, a TVE exibe a última sessão dos curtas gaúchos que concorrem ao prêmio Assembleia Legislativa do Festival de Cinema de Gramado. Logo mais às dez e meia da noite serão exibidos os filmes de Porto Alegre. Isso me faz pensar e Ora Feliz, de Restinga Seca, Love do Amor, de São Leopoldo, Rufos, e de Pelotas, Trem do Tempo e Brecha. Todos os filmes que concorrem ao 18º prêmio Assembleia Legislativa de Cinema, Mostra Gaúcha de Curtas, estão sendo exibidos aqui na TVE. Amanhã, às cinco da tarde, também aqui na TVE, a Patrícia Salvadori apresenta as conversas com realizadores dessa última sessão com participação do crítico de cinema Marcos Mello. Agora você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã e uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Marcos Mello